Salve galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai fazer um remix. E o projeto dessa música vai estar com download gratuito aqui na descrição, se isso te ajuda de alguma maneira, por favor, deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, isso ajuda muito o canal a crescer e é isso, bora lá pro vídeo. Galera, vamos começar de uma maneira diferente aqui então, não dentro do Ableton, porque eu ainda preciso separar os vocais, então eu tô aqui nesse site chamado Vocal Remover, eu também vou deixar o link aqui dele na descrição pra vocês conseguirem acessá-lo e eu já baixei a música que eu quero trabalhar diretamente do YouTube, eu peguei o arquivo de áudio lá e agora eu vou subir pra esse site pra fazer separação, então ele vai pegar o vocal, extrair e vai deixar o restante da música em outro canal. Esse vocal remover ele separa em dois, então a gente tem alguns aplicativos aí que separam em guitarras, bass, baterias, eu não preciso de tudo isso, eu só quero o vocal e a música separada porque toda a construção da música eu quero fazer diferente, eu gosto de pegar apenas com o vocal. Aqui ele leva um tempinho pra extrair, pra fazer todo o processo. Bom, aqui a gente já tem o vocal separado, então vamos ver se fez um trabalho bacana porque a gente tem outras ferramentas na internet que também podem fazer, então caso você não encontre o resultado legal aqui, eu mesmo utilizo também o Moises, tem algumas outras que eu não utilizo muito, geralmente entre essas duas eu já pego o resultado legal. Vou dar o play aqui, eu só baixei o volume da música e eu aumentei o do vocal sozinho. Muito bom, eu vou salvar aqui agora. Agora, é só o vocal, não preciso da música, ok? E agora dentro do Ableton eu vou fazer o que? Eu vou colocar no outro canal aqui e eu vou arrastar tanto a música completa, aquela que eu subi lá pra fazer a separação do vocal, não apenas o instrumental, e o vocal aqui embaixo. Porque isso vai facilitar muito na hora de eu definir o Warp da música que eu estou trabalhando. Quando a gente pega só o vocal ele é mais difícil. Então aqui eu vou, por enquanto, ignorar o vocal aqui embaixo, deixar em solo aqui em cima, e vou desligar o Warp aqui. E aí eu vou procurar qual é a primeira batida da música. Para que seja mais claro. Aqui, ó. Vou deixar no Off, pra gente pegar direitinho na grade, ó. Aqui, ó. Bem aqui o kick, ó. Beleza, vamos deixar no Narrow agora, porque daí a gente puxa aqui pra colocar nessa grade. E agora eu vou mexer no BPM de modo que essas batidas encaixem certinho na grade. Então, deixa eu ver mais pra cá aqui, pra caber ali na câmera. Então eu vou clicar aqui, mover. Ó, 123 ele já encaixou. Vamos ligar o metrônomo. Perfeito. Eu sei que é 123 BPM a música. Então, eu vou puxar tudo aqui pra trás pra ter todo o início da música, ó. Aqui vai ser o ponto inicial. Tem até mais áudio pra trás. Então vamos mover aqui, ó. Precisava. Desse daqui já tá bom. Perdemos muito, né? Só perdemos o começo da introdução do vídeo. E eu só quero salvar isso daqui, porque eu acho que pode ser interessante esse efeito. Beleza. Agora o que a gente vai fazer é aqui embaixo tirar o ARP também. Aqui em cima eu só vou ligar pra travar nesse BPM. Aí, ó, ele já vai travar certinho 123, que é a velocidade que tá o projeto agora. Aqui embaixo no vocal eu vou fazer a mesma coisa. E agora eu vou deixar em OFF. Vou retirar aqui, ó. E eu vou alinhar o vocal certinho com a onda de cima. Então você só vai puxar aqui numa parte que tem só o vocal, ó. Vamos ligar os dois juntos? Perfeito. Agora a gente tem o vocal certinho na grade. Vamos voltar pro NARROW pra ficar com aquela gradezinha fixa. E aqui eu sei que começa o vocadudo ali, pá. Ok, aqui a gente já tem o vocal então. E agora eu gosto de criar alguns acordes pra definir como vai ser todo o direcionamento da minha música, né? Porque eu gosto de trabalhar com acordes, porque daí a gente tem opções de notas, a gente tem... Além da escala, né? A gente tem algo um pouco mais palpável. Não é tão variado quanto uma escala. Porque uma escala você vai ter várias notas. Em acordes você vai ter muito menos. Então eu gosto de trabalhar com eles. Geralmente eu olho em qual tom foi feita a música. Então aqui, ó. Vou tirar da tela cheia. Consegue ver aqui. Tem uma pesquisadinha no Google. E você tem algumas informações sobre a track falando que está em dó menor. Em 122 dpm já errou aqui. Então vamos dar mais uma procurada. Coloquei Dua Lipa Chords. Dá pra você colocar aqui também, tá? Daí pega direitinho qual a nota da música. Aqui a gente tem em Fá. Acredito mais esse som BPM aí. Ele é mais famoso. A gente tem esse som Data que fala de dó menor. Então tanto dó menor ali pro Fá. Pode ser que seja um... Vamos dar uma olhada pra ver se é... Aqui é meu Light Will. Pode ser que eles sejam notas relativas. Dó menor aqui. Vamos procurar por ele. A gente tem dó menor aqui. E tem o Mi sustenido ali maior. Então é um pouco próximo do Fá. Talvez por isso que tenha confundido. Mas a gente está entre Fá e dó menor. Dó menor é uma nota que eu estou acostumado mais. Eu acho que vai trazer uma vibe melhor aí pra nossa música. Em questão de fazer um estilo mais dark, né? Porque as escalas menores você tem essa sensação mais dark, mais club, que eu curto mais. Então Ctrl Shift T pra criar um piano. Eu vou puxar um piano aqui. Nessa barra aqui só. Ok. Aqui no Instruments. E aí a gente tem Piano & Keys e o Gram Piano. Aqui dentro do Gram Piano agora eu vou começar a criar os acordes. Vamos começar certinho aqui. Vamos mover o vocal dela no começo de um compasso. E aí eu vou desligar esse canal aqui de cima pra começar a criar os acordes em cima dos vocais dela aqui. Criar uma progressão com quatro notas. E eu vou travar a escala em dó menor. Vamos ver se o dó menor funciona, né? Começando na nota raiz. Segura uma nota maior assim, né? Amém. Gostei dessa progressão aqui. Pula uma, coloca na outra. Pula uma, coloca na outra. A gente vem aqui, ó. Acha o vocal, né? Pra gente ouvir melhor. Ó. Trazer uma outra nota aqui. Esse, and the night, eu quero algo diferente. Então. Legal. Tá bom? Então, ctrl J aqui pra consolidar de volta. E talvez trazer mais uma nota aqui em cima. Are you Are you Someone that I can't give my heart to Or just the poison That I'm drawn to Tá bom? Vou duplicar as Bass Notes para jogar lá para baixo. CTRL D, SHIFT para baixo para a gente ter a progressão das notas, olha aqui, ele dá peso daí. Beleza, aqui com o piano a gente já tem uma melodia bacana, melodia não, né? A gente já tem uns acordes e até um pouco de melodia porque você consegue trazer essas notas aqui de topo como uma melodia que não se move tanto, uma melodia mais tranquila. E daí daqui a gente já consegue fazer a estrutura da música, escolher instrumentos que a gente realmente vai usar para fazer nosso drop e tudo. Eu gosto de começar pelo drop porque é a parte que tem mais energia, é a parte mais completa. Então quem segue aqui o canal sabe que eu curto começar por lá porque daí eu já crio aquele loop mestre para replicar em torno da música inteira. Então vamos ver aqui uma parte do vocal que seja propícia para o drop. com certeza é a parte do drop da música original, né? Beleza, aqui eu posso tentar trazer as mesmas notas da música original, bem aqui no finalzinho ó, que tem antes do drop. Quero trazer essa parte do vocal como melodia. Então eu vou selecionar ela aqui e trazer aqui para cima, transformar em melodia. Deixar em solo. Vamos ver assim, ó. Mesmo. E aí ela vai dando essa queda aqui de dó para si bemol, né? Temos o lá bemol e o sol aqui. Trazer tudo aqui. Aqui, ó. Mais para trás. Fazer certinho no início aqui, ó. Vou dar o ctrl J para consolidar essa parte. Ele cai certinho, ó. O drop selecionado. E agora a gente começa a colocar os nossos kicks. Então ctrl shift T para criar um canal de kicks. Eu vou pegar alguma bateria aqui que já seja bem bacana. Vamos pegar por drum one shot kick. Esse daqui tá bom. Quero o kick tão distorcido assim, pelo menos não por hora, né? Ctrl shift M para criar o canal. E agora eu vou tirar do scale porque aqui eu vou querer colocar na nota C3, que é a nota raiz da nossa música. Ó. Do Ableton em si, né? Que daí ele vai pegar a nota original do sample. E ctrl L para deixar em loop. Agora eu vou ctrl shift T para criar um clap. Canal com clap. Vamos procurar aqui pelo outro. Eu já curti esse daqui, eu já vou deixar esse daqui. Porque eu acho que tem uma vibe mais antiga. Aqui tá legal também. Então eu vou duplicar e colocar aqui. Daí eu tenho dois claps agora. Esse daqui tá bem abertão. Vou colocar esse daqui também. Agora aqui ó, ctrl shift M, a gente vai bater o clap no 2 e no 4. C e ctrl V para o canal de baixo, que a gente tem um layer de clap. cló cursos de clap. E aqui também. Lozolume. Nossa, é muito bom! Esse daqui eu peguei um clap só. E joguei um pouquinho mais pra frente. A gente tá trabalhando a barra de 1,1 barra 16. A gente tem menos opções e consegue ficar dentro aí da sua bateria. E agora a gente precisa de um hi-hat Selecionar tudo aqui do kick Trazer metade pra frente E aí eu vou trocar O sample por um hi-hat Vamos ver aqui Eu tenho o closed head Esse aqui acho que é legal Vou duplicar também pra ter um open hi-hat Que é o hi-hat aberto Vai ser legal Vamos renomear esses dois aqui pra hatch E diminuir o volume Com esse de cima aqui eu vou criar um groove Groove você vai criar adicionando algumas outras notas Dentro dessa 1 barra 16 E o volume dele E os claps também E agora aqui no vocal Eu vou precisar de um gate Pra tirar aquelas partes Que ele fica um pouquinho mais silencioso Pra tirar esses ruídos daqui Isso daqui Vou tirar o gate Só instantaneamente Colocando o gate ele já tira todo aquele ruído de fundo Colocando aqui A gente tem que regular o truss holder Aqui embaixo também Depois que começa o vocal Qual o mínimo que ele tem que chegar pra cortar esse gate Vamos cortar os graves desse vocal Vamos cortar os graves desse vocal E começar a criar a nossa linha de baixo Então CTRL SHIFT T aqui Serum 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 escolhido Eu vou colocar um desses presets aqui Ou do Evolution of Sound Ou do Da Unison Acho que os dois podem combinar bem com esse estilo aqui E vamos pegar o mesmo MIDI Que a gente tinha da progressão de acordes aqui Vou dar um CTRL A e o 0 Pra deixar tudo sem tocar E eu vou começar a criar o MIDI Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui eu vou trocar o preset. Então tá legal, vamos grupar esses heads aqui só para diminuir o volume deles ao mesmo tempo. Vamos trocar esse padrão aqui do medium. Tchau. Era um bass mais pesado, sabe? Então, mantendo uma nota só. Talvez aqui deixar em dó. Tchau. 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 o Glow Compressor, e aí eu vou colocar o modo Sidechain, o Input vai ser o Kick, que ele não está com o nome do Kick agora, então vou colocar aqui Kick. Agora eu tenho de uma maneira mais fácil aqui na minha lista. E, bora. Vamos ver se combina agora com o vocal. Bem melhor, meu. Vamos colocar o Sidechain no vocal também, e vamos ver. Agora pode aumentar o Ratch. Slaps. Diminuiu. Beleza? Eu vou duplicar esse daqui agora para deixar o vocal um pouco mais completo, ou vocal não, o Drop um pouco mais completo, e agora eu vou fazer as alterações em cima desse contexto maior. aqui. Take control vai lá para cima, ó. legal, tá ficando bom. Bom, vou jogar o Serum para cá. E aí aqui, ó, antes do Drop, eu quero deixar um efeito tipo um lead tocando. Então, vou pegar no meu Simple Pack aqui um... algo assim. E a gente pode deixar um lead de impacto, talvez, que fique legal. Vamos ver. Talvez, deixar isso aqui com uma ideia. só no itava errada, talvez. uma vez. Nossa! Muito longa. Bom? Curto assim. Muito bom. Vou pegar aqui para deixar o sidechain nele também. Aqui a gente tem que ter algumas respostas. Agora a gente pode colocar até aquele começo do vocal, ó. Não. Aqui tinha o Tu. Não vai ter, né? Porque era instrumental. Isso aqui, ó. Copiar. Vou colar para uma parte aqui, ó. Opa. Tem mais uma parte interessante aqui, ó. Agora o de fundo aqui está ótimo, hein. Para a gente usar ele como um... um efeito de ambientação, ó. Isso aqui, ó. Aplica várias vezes assim, ó. Só para deixar a textura, ó. Bem assim, sem agudo. Coloca com compressor sidechain. Vamos ver. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. . . . . . . . Vamos lá. Vamos cortar o grave desse cara aqui. A gente precisa de mais percussões nesse drop aí, porque ele está meio vazio em questão de percussão. Então eu vou pegar alguns loops percussivos aqui. A gente tem de bongo, de percussão, vamos ver a percussão primeiro. Assim, ó. Só essas viradas, ó. Vou acertar. Vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer para cá, ó. Vamos lá. 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 só aqui, vou ligar o Tupan, deixar na automação, e aqui, e aí vem assim, e aqui também. E aí, deixa eu estirar o vocal aqui. Prodei pra duplicar, e vou continuar, vibe do drop aqui, tem cara de break, ó. Cabe um drop pesadíssimo. A nota mais esticada assim aqui. Duplicar, pra gente ter um outro lead aqui embaixo. Vamos ver um outro preset. E a gente pode, talvez, puxar pelo clipe, a gente fazer uma... Queda do pitch, né? Pra dar aquele efeito de fita parão. Aqui no mestre final. Proplex Pro, pra mudar bastante. E aí, deixa eu estirar. Aqui eu achei legal aqui. Mas esse lead não seja o mais forte Para essa parte Outro Pode ser que fique legal Bom, a gente pode colocar um corpus Tem uns efeitos do próprio Webriton aqui que dão Uma força muito grande Isso aqui Tem sub kick e tal Colocar um aqui Esse modo beam Vamos colocar no tube Testar os algoritmos Aqui Vamos colocar um c2 Você pode colocar tanto Esse tune aqui vai ser A nota Que esse efeito está tocando Porque ele traz alguns harmônicos Então você pode colocar tanto na nota Raiz quanto na terça Ou na quinta Esse aqui ficou bom Diferença com Isso aí Vou jogar um overdrive agora Para dar mais força Vai precisar diminuir o volume também Pelo utility Talvez com menos reverb Então vamos no próprio preset Aqui para tirar o reverb dele Agora a gente pode responder com o Desse aqui E responde o carinha aqui Tocou o telefone Alguém tem que atender Ô Tchau, tchau. E não fica legal o T-Ctrl de novo, eu vou puxar tudo isso aqui, dar um Ctrl-C, Ctrl-Z para desfazer e colar aqui. Isso aí eu não colei o áudio, vou copiar o áudio em si, vou copiar assim, Ctrl-C. Vamos tirar ele daqui. Vou fazer isso daqui. Tchau. 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 Essa aqui serve muito como uma melodia Deixar com o filtro fechado aqui no começo Deixar um bass aqui agora A gente precisa de um baixo Nessa parte eu posso colocar Um bass real Vamos testar pra ver como é que fica Talvez não fique legal porque Geralmente é um bass que ele fica melhor Em staccato do que em sustain A diferença entre staccato e o sustain É que o staccato ele dá aquele pan e para Sustain ele vai segurar a nota Vamos colocar em guitars aqui Vamos ver Vem outra oitava Ou Menor acho que não dá Não dá Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pegar o filtro da bateria, tirar os agudos dela nessa parte aqui ó, tanto nessa parte quanto aqui ó. Ó, um pouquinho de reverb nesse vocal, zero ó, pra trás, um pouco bem pesado ó. Eu quero fazer uma tensão pra já trazer pra uma pequena queda com subida pra gente introduzir o drop, porque vocês viram que o break tá muito bonitinho né, ele tá com bastante nota, bastante melodia, então ele pode não casar tão bem. É, vamos duplicar o labs, porque o labs ele tem violinos, então eu vou pegar aqui no labs, vou puxar ou o cello ou strings, tá com mesmo os dois. Eu só tenho esse cello grandão aqui, talvez uns vocais. Aqui ó. Ficou que vai ficar legal eu acho. CTRL I e CTRL 0 para desligar tudo E aí eu vou escolher só algumas notas Shift para baixo Shift para cima Chega no tom tão alto aqui Mais um com violino talvez Beleza, a gente tem essa subida Eu vou pegar algum efeito agora De Uplifter ou Dalsweep Eu vou pegar o pack do Kashmir aqui A gente tem alguns Effects, Elements que tem bastante coisa Boa, tem Sweep Up Que ele é bem longo Realmente em termos de Aqui ó Esse daqui um simples 128 né Ele era maior do que parecia Não, aqui ó Aqui ele está em loop Por isso que não está aparecendo o resto E não era 128 então 130 talvez É 130, puxar É, é 130 Quase né IndependEientras a música Mais Pena Electric, puxar Queste canal Car Vamos colocar um filtro para cá e daí a gente corta um pouquinho dos vocais. Vou colocar um sample aqui, eu vou pegar o meu sample pack que eu tenho algumas percussões já prontas de snare build, uma básica assim, e daí eu vou pegar essa parte que fica mais repetida, vou fazer ela para cá, curto essas subidas que não necessariamente vão começando a repetir cada vez mais rápido, sabe? Já começa no tará-tará-tará e só vai filtrando. Aqui a gente segura uma nota só de tensão. Embaixo também, só que embaixo talvez precise de outro oitavo... não! Então, ele está aqui... Se inscreva no canal. Olha. Ride para esse segundo drop aqui. Vamos ver. Ride Loops. Talvez esse daqui seria legal com algum groove a mais. Olha. Algo assim. Vamos pegar alguma parte do vocal que a gente possa não ter usado ainda. Vamos pegar alguma parte do vocal que a gente possa não ter usado ainda. Essa parte aqui talvez serviria melhor para a subida do vocal. Essa parte aqui. Tchau. 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 Seguindo com a track para ir finalizando ela. Vai trazer essa parte aqui que tinha de instrumental, vou lá para cá, só que vai deixar a música continuar. É, aqui já acaba. É, aqui a gente coloca a mesma bateria e tudo. A parte não é meu, tem que ser uma parte que tenha mais drop. É desde lá do começo, a parte é perfeita, só vou deixar sem vocal. Eu estou curtindo demais isso aqui, vamos deixar com autofilter e aí a gente pega o autofilter e deixa com menos agudo, só ficar de fundo. Aqui é 100 leads aí. E aí 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 Perfeita, finalização. Agora a gente pode copiar tudo isso daqui para jogar para intro. Ctrl C a gente vai jogar lá para o começo. Ctrl Shift V Ctrl Shift V Para o shift D E aí Ele vai deixar com vocal inteiro assim ó E aí o shift dele de novo, tirar o kick aqui ó, o shift delete para deletar todo o resto e a gente puxa esse começo não deveria mas eu acho que aqui cabe um drop vou colar aqui para ver o que dá é 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 ó é é Vou fazer um pouquinho mais de grave aqui, tirar um pouquinho dos médios, do bass, perfeito, vou fazer um pouquinho mais de graça. E uma mini subida, vou dar o D de novo, tira o kick né. Vamos organizar essa parada aqui, violinos, aqui é um bass, aqui é o violino também, piano, tudo isso aqui é lead. Esse daqui também é lead, esse daqui é o bass principal, esse daqui é o hatch, esse daqui é a percussão, tem dois leads aqui embaixo, vamos ver para cá, para dentro do grupo de leads, base, esse daqui também. O snare build aqui vai ser separado das baterias, esse daqui vai ser agrupado. A gente tem grupo de vocais, o kick, esse áudio aqui não tem nada, esse midi também não, o snare fica, esse daqui é o ride, o último drop só, também vai para o grupo de baterias aqui. Os dois últimos a gente não está usando, drums, aqui temos um efeito de long sweep, beleza, esse bass vai junto para o, vai ficar para cá, os dois juntos, um grupo de bass. E esse daqui vai ser junto do vocal também, também, beleza, a gente tem os efeitos, a gente tem os leads, vamos só organizar para deixar o kick sempre no primeiro lugar, com as baterias logo embaixo, e aí a gente tem o bass, e aí deixa na minha hierarquia legal. Os efeitos são os últimos, o snare fica junto das baterias ali, a gente tem o vocal primeiro e os leads depois, só numa cor que fique fácil de entender. E diz aqui, pressionar todo mundo, botar o direito e botar as cores, agora a gente tem um projeto muito mais organizado, que dá para a gente seguir e montar a estrutura completa. Agora sim, organizado já fica muito mais fácil da gente trabalhar. Aqui, vamos continuar então com a subida. A gente poderia usar o snare, acho que o mesmo snare ali, com a mesma automação que a gente tinha colocado, e aí para copiar tanto o snare quanto a automação, certifica que esse cadeadinho aqui está desligado, senão se eu copiar ele com o cadeado ligado, ele vai manter a automação que estaria aqui. Provavelmente é, ó, metade aqui, ó, ele nem está passando nenhum agudo, então ele copiaria isso daqui, ó, se eu deixo ali com o cadeado, por exemplo, vou copiar e vou colar. Ele fica com essa automação reta aqui, ele não copia a automação junto. Para copiar junto, você tira do cadeado, copia aqui, Ctrl-C e Ctrl-V aqui, ó. Para copiar junto, você tem que dar um silêncio, assim, ó. Para copiar junto, você tem que dar um silêncio, assim, ó. Eu queria que filtrasse, assim, deixa aberto. Da hora demais essa parte aqui. Esse, ele não está com sidechain, o toque de telefone aqui, né, então vamos colocar o sidechain e cortar os graves dele. Beleza, agora talvez, eu estou sentindo que o drop está um pouquinho vazio, talvez um pouquinho de ambientação ou algum lead fazendo um arpejo. Eu lembro que na música original, ó, nesse da guitarrinha, talvez seja legal fazer algo parecido. Vou colocar um Ctrl-Shift-T, vou colocar um nylon aqui, que é, tem um nylon guitar que chama. Não sei se conserta o guitar, não, acho que não, acho que é tipo esse daqui, ó. Isso. Isso. E a gente começa a colocar uma... Um padrão novo, né, eu não vou copiar o mesmo. Um padrão novo, né, eu não vou copiar o mesmo. Um padrão novo, né, eu não vou copiar o mesmo. Talvez esse daqui seguindo baixo assim algumas notas de acento, ficou assim, ó. Tá grande assim, ó. Com o compressor aqui. Aqui também. Aqui a gente pode experimentar colocar um labs. Por que o labs? Porque o labs a gente tem alguns instrumentos reais. Tipo aqui, ó. Posso colocar um guitar. E colocar tipo um bass de verdade aqui, ó. Até pra gente colocar mais algumas notas aqui, ó. Perfeito. E daí ele dá esse groove aí e deixa muito mais real, sabe? A parte do bass também. Eu colocaria aqui também, vamos ver. Se trouxe muito mais ambientação, né? Tchau. Eu vou deixar o bass tocando inteiro. Sem essa parte. E... Aqui, algo pra deixar esse break mais parecido com o break. Eu vou colocar um pad. Bem simples. Vou pegar com vital mesmo. Eu quero deixar aqui só um breakzinho, sabe? Eu vou segurar na nota raiz da música que a gente tá criando, que seria em dó menor. Então, eu vou pegar a nota dó aqui. Esticar ela, ó. É só cortar aqui já os agudos. Aumentar o unison. E aí a gente pode ir aumentando assim, ó. O cutoff dele, ó. Vamos trazer mais oitavas, né? Colocar no C4 também, assim, ó. A gente precisa de uma subida maior porque... Esse daqui ele tá com meio compasso só, né? Não é a versão estendida. Então, vamos deixar aqui inteira essas notas. Eu vou esticar até o fim do compasso aqui, ó. E a gente precisa de um vocal. Tipo esse daqui, ó. Que tava tocando na introdução. Que é bem legal. Ó. Agora a gente pode colocar um eco. Vai deixar bastante efeito nesse carinha aqui. Pro vocal. Muito bom. A gente deixa zerado aqui. Boa, gente. Só precisa melhorar essa subida aqui pra dar um pouquinho mais de tensão. Eu vou colocar um filtro nesse vocal pra ele ficar bem sutil, assim, ele começar a aparecer bem devagar mesmo. Então, vamos colocar aqui no frequency. E aqui nessa parte eu vou deixar o filtro lá embaixo. E, ó. Lá no fundo. Já poderia ver um snare moendo no meio do caminho. Aqui, ó. No base, vamos colocar um filtro. E daí ele vai servir. Do contrário, né. Ele vai cortar os graves aqui, ó. Vem aqui, ó. Passar a trazer grave, engana. Sobe de novo. E a gente precisa de um pouco mais de bateria pra levar mais esse drop, porque ele ficou um pouco fraco, né? Esse lejo aqui não ficou legal. Outro break aqui? Não é muito break, talvez a gente deixa seguir na música aqui. A gente tira esse lead pra não ficar repetitivo. Vê a voz dos caras aqui, ó. E a voz dos caras aqui, ó. E a voz dos caras aqui, ó. E a voz dos caras aqui. E a voz dos caras aqui. E a voz dos caras aqui, ó. Fica meio bass também. Música E aí a gente traz ele só que com um filtro. Pra começar a introduzir um elemento que até agora não tocou, né? Então ele não pode chegar assim do nada na música. Ó. Eu acho que esse vocal não combinou no drop. Talvez o drop sendo mais seco. Ele fique melhor. E esse de tape aí, né? Parando a fita assim, não ficou legal também. Música Deixar o filtro no máximo. Música E ele deixou muito fraco o drop. Sem bateria, talvez. Música Melhorou. Música 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 É bom. Vou jogar oitava abaixo pra ver. Música 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 Piano. Música É um elemento que não tá aqui, então... Não sei se ele vindo do nada assim, combina. Então vamos pegar aqui, ó. Fazer um filtro assim, ó. Música E eu vou pegar o vocal, porque eu preciso de uma introdução pra esse vocal que vai acontecer. Música 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 Muito bonito. Logo de cara assim. Talvez se a gente duplicar essa daqui, ó. Eu seguro o vocal aqui por mais tempo, ó. Música Tirar aqui, filtrar aqui. Música Troll Base Música Troll Base Música Eu tento To see my lovers in a good light Don't wanna do it just to be nice Don't wanna I 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 Sem grave I 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 Do vocal Do Alipa, então esse daqui seria O vocal principal Como eu já tenho tudo no lugar Eu posso duplicar esse vocal principal Aqui e dar uma modificada Nele, eu posso trazer com Plugin, vamos ver Foxengor, não Tem um plugin Que ele muda bem Para o AutoPitch Eu consigo ter alguns efeitos Desligar o AutoTune, eu não preciso dele Beleza Ver se ele fica bom junto Trazar um pouco ele Com o Shift E a gente pode trazer Doze semitons abaixo O Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.